o que tem no quem não faz, toma de hoje. Filho de Smith, curte posse da filha do Zé Luiz. Cruzeiro eliminado pelo CRB na Copa do Brasil. Anderson Silva fará a luta de despedida do UFC no dia das bruxas. Messi quer jogar no Manchester City com Guardiola. Paulistan nos lotam destinos turísticos próximo a capital. Hoje tem jogo atrasado do Corinthians e jogo adiantado do São Paulo. Saibam coisas curiosas que as celebridades leiloaram. E o valor delas? E eu não sei mais o resto. É dia de é dia de treta. Qual série é melhor? Quem não faz? Toma, você tá de brincar, quer começar agora? Calma. Cala a boquinha, você é ridículo. Como eu te conheço? Ó, prêmios, tá valendo no nosso Instagram. Duas camisas do Fluminense, uma masculina e outra feminina. Oferecida pela Umbro. você vai querer, Negão. Eu tô em dúvida ainda, Tatola. Mas a feminina é mais bonita. É melhor a masculina GG. É a feminina não passei no braço. Então fechou. Vou na masculina dessa vez. Entra lá no nosso Instagram, arroba quem não faz toma. Segue o nosso perfil, marca três amiguinhos e marca o Nenê também, que ontem fez três gols no jogo. Resultado no final do programa. Muito bom. Ah, é? Muito bom. Negão, por que que o jogo do São Paulo que tá acontecendo agora não tá passando em lugar nenhum? Porque é o seguinte, o São Paulo tem contrato no canal fechado com a Globo e a e o e o Atlético Paranaense com a Turner e aí os caras não entram em acordo, não tem como. Não. E aí não passa em nenhum lugar. Não passa em nenhum lugar. Mas esse é um terceiro problema, tem o canal fechado e tem o pay-per-view. O problema é o pay-per-view, que o Atlético Paranaense é o único time do campeonato que não tem o é isso aí o contrato com o pay-per-view, por isso que não vai passar em lugar nenhum. É o terceiro jogo já do Atlético, né? Que não passa, então. Mas o mando é de quem? Do São Paulo, é no Murumbi o jogo. E aí o São Paulo não tem a vantagem de preferir o mando? Não. O que? O que? O passar? O São Paulo segue o contrato que ele tem com a Globo. Então, mas, bom, tudo bem, velho. É que assim, eu acho que quem é o mandante é quem é o mandante opta por passar ou não, quando for do Atlético aí ele passa. Ô, Denis, cê lembra como tudo começou? Com o Bolsonaro Bolsonaro. Com o Flamengo e o Bolsonaro. Só que o São Paulo, o São Paulo vai seguir a regra, o São Paulo tem o contrato com a emissora que passa os jogos e ele não vai fazer isso. Não, tudo bem, velho. Tá toa lá. Que maluquice isso, né? É maluquice. O que importa é que você não precisa mais adiar o sonho do Fiat Zero. Por quê? É o Fortes a 2021 Fiat. Realize seu Fiat pagando em até quarenta e oito vezes e comece a pagar só em dois mil e vinte e um. Fiat Argo com versões automáticas a partir de sessenta e quatro mil novecentos e noventa. Tá esperando o quê? Garanta o seu no buscador inteligente acessando o site forteza.fiat.com.br e nas concessionárias Fiat. Realize Fortes a dois mil e vinte e um Fiat. Consulte condições, perceba o risco, proteja a vida. É Fiat. É Fiat. Muito bom, é negão. E a hashtag negão vai comprar o Fiat, compra o Fiat e a hashtag negão. Tá, tá, com Fortes a dar. Ó, já tá chegando mensagem. Já tá chegando mensagem, a Poderosa vai dar o número do zap. Nosso a top é nove oito três 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 oitenta e nove oitenta e nove. Aqui é o Jean de Vancouver no Canadá. Olha. Manda um beijo pra minha sogra, Dona Jo, faz aniversário hoje. Ela é uma mulher inspiradora, sempre com palavras de incentivo e apoio pra todo mundo. Dá pra mandar o dinheiro pra ele. Ah, tá mandando. Ou então vai na Seng Shonoye, né? Um grande beijo, grande beijo pra Dona Jo, não ouve esses decrépios aí, que os caras não gostam de ninguém. Dona Jo, eu acredito nesse amor entre gênero e sogra. Tamo juntos, Dona Jo. Ele queijou com a filha dela só pra ir pro Canadá, certeza. Eu sou a filha da velha. Por que que a Anitta e o Neymar posaram junto do mesmo cara? Eles estão namorando de novo? Não, porque eles são jovens e ricos e estão de férias. É mesmo? É, o Neymar tá de férias. A temporada europeia acabou agora com o final da Champions e aí eles estão na janela de férias lá. E aí a Anitta tá lá na Itália, foi até Ibiza, pá, tá dando rolê lá, né? Uma meninja, hein, meu? E aí ele tá ali, ele pegou e foi encontrar com ela, amiga dele, né? Eles são crushes, eles são crushes, sempre falam. E aí eles tão lá no mesmo barco, no mesmo hotel, aí dão uma transadinha, tomam um drink, trocam de parceiro. É aquela confusão, né? Se organizar direitinho, todo mundo sai na foto. Todo mundo sai na foto. Mas o Neymar tá falando que eles tão se pegando, velho. Mentira! Ou tatuada, eles sempre vão se pegar. Sabe aqueles amigos que ficam se pegando a vida inteira? Eu nunca tive uma amiga dessa, mas eles são assim. Eu também não, eu também não tive. Amiga não, mas vocês dois não fazem isso? É curioso da sua vida, o Anão de Jardim. Dois eu não sei, mas vocês dois, eu tenho... Para de falar como se eu não estivesse aqui. Outra coisa que aconteceu hoje foi que a Luana Piovani ficou brava pra caraca. Por quê? A Luana Piovani não abusou. Não abusou nada. A Luana Piovani é uma milf, uma mulher bonita, inteligente, tem a vida dela, ela bem resolvida, fica preocupando com o ex-marido. Larga o menino pra lá, ele já tá com outra mulher. É porque ele deu uma descoloridinha, os meninos parecem três belo. Onde que ele fez, mano? Parece três belo, assim, sabe? Você olha três belinho, porque é descolorido. Desculpa, peraí. Ele pintou o cabelo dos moleques sem avisar a mãe, velho. Ele vai tomar um pau, velho. Passou um oxigenato no cabelo dos meninos. O que que tem? É sensacional. Daqui a pouco cresce. E aí, negão, imagina o Murilinho chegando em casa com o cabelo branco. Sensacional. Se ficar uma semana só comigo, ele volta assim mesmo. E aí ela ficou brava, que chegou em casa, três belinhas, e ela falou, caramba, o que aconteceu com esses meninos? Três tiririca aqui, caramba. Sensacional. Elas ficou brava com o menino. E preste o carro. Sensacional. Mas o cara não pode fazer isso. Ô pai. Eu dou razão pra ela, mano. Ô pai. Ô pai. Pode, pode ser assim. Isso, pede autorização. Conversa, né, Denis? Não dá pra fazer... Que autorização? É isso aí, Ricadinho. Eu tenho que conversar. Não acho não, não acho não. Liga pra ela e fala, Luana, eu sei que a gente tá num momento difícil, nós separamos, mas eu posso pintar o cabelo dos moleques de Branco? Mano, os moleques, o mais velho tem oito anos, que esse Dani daqui 15 dias já cresceu, o cabelo do moleque. Não, mas não pode, Denis. Não pode. Mesmo que ela fala não, mesmo que ela fala não, você vai lá e pinta. Eu vou fazer os coníquos. Isso. Eu vou fazer os coníquos no final de semana. Não é, Ricadinho? É isso aí. Mas não avisar é sacanagem, mano. Só avisa, só avisa. Eu tô pintando o cabelo dos meninos. Eles pediram. E desliga. Aí depois eles são da casa do portal. Manda um zap e não vê a resposta. É isso aí. É exato. Daí pra frente e deixa a casa do portal respondendo. Mas avisa, porra. A hora que você lê a mensagem, você fala, ih, lhe tarde demais. Você demorou pra responder, já pintei. Já pintei. Ele caiu ali, entendeu? Faz igual eu na reunião. Tira uma foto guardada do caminhão de luz e me manda pra ver. Fala. Fala. Tem um lançamento que vai renovar os contornos de São Paulo e agitar o centro. É o Cetim Downtown Nova República. Estúdios e apartamentos de um, dois e três dormitórios com metrô na porta. Olha. Abraçados por toda a vida e diversidade da região. Arquitetura inspirada no Arte Nouveau. Lazer completo e mirante cinematográfico. Conheça os dois decorados na Praça da República, número 365. Acesse cetim.com.br barra Nova República. Ou ligue 3135-5392. Cetim Downtown Nova República. É a paixão pelo centro renovada. Que legal isso, né? Eu posso falar? Tá lindo demais. Esse Nova República tá lindo demais. Eu falei pro João Pedro, meu filho. Eu falei, vai lá dar uma olhada. Porque você tá querendo pegar um apartamentinho. Pá, vai dar uma olhada lá. Ele já não precisa disso. Mas precisa. 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 Ele foi dar uma olhada. Ficou apaixonada, Denis. A paixão falou que o centro... É lindo de morrer. Vai trocar a Vila Olímpia pelo centro. Vai trocar. Porque a galera gosta. A molecada curte. É perto de tudo. É na boca do metrô. É isso aí. Não é? Então aproveita. Tá certo. Negão, me fala quais os jogos de hoje. Perfeito, buraquinho. Buraquinho do negão. Tô fora. Eu gosto desse buraquinho aí. Ei, calma aí. Vai deixar, Ricadinho. Eu tô aqui, viu? Pra você, o sonho a mais não faz mal. Meu Deus, ele tá morrendo. Ele mudou o tom hoje. Ele subiu. Tá empolgadinho. Eu não faço ideia. Eu não faço ideia que ia mudar. Ele cresceu, ele subiu o tom. Cara, eu não faço ideia que ia mudar o tom. Avisa ele que ele não vai conseguir chegar até o fim, Ricadinho. Pra mim, então, é só o tom. Robert Castel só. Vai lá, vai lá. HB2. Muito socar, viu? Quem não faz toma! Dennis Henrique Cardinho! Quarta-feira, hoje é dia de treta aqui no Quem Não Faz Toma. Eu tô com preguiça de brigar. Eu tô com preguiça de brigar com o Ricadinho. Ele é muito ruim. Pera aí, Dennis. Faz voz de bravo. Quarta-feira, hoje é dia de treta aqui no Quem Não Faz Toma. Aí, faz voz de hoje, pô. Hoje é dia de treta. Hoje o bicho vai pegar o couro, vai comer. Não, não fala assim, né? Não vai tão forte assim que você pode, enfim, enrolar. Pode, pode, pode. Pode até apagar a cardíaca. E o tema de hoje é aquele tema que todo... Quem conhece o programa sabe que tem toda semana. Qual é a melhor série? Game of Thrones ou La Casa de Papel? Nossa. Hoje começa... Eu sei que eu não queria participar disso. Porque é ridículo. Pera aí, Dennis. Pera aí, Dennis. Pera aí, Dennis. Você quer começar antes do negócio começar, seu animal? Dennis, só um pouquinho. Segura só um pouquinho, por favor, cara. Eu aposto que o Ricardinho é Casa de Papel. Vai começar pelo Ricardinho, vai. Game of Thrones é uma série premiada mundialmente. É a maior recordista de ganhadores de Emmy. É baseado num clássico da literatura. É uma batalha dos sete reinos com violência, sexo, traição. Tem tudo de bom. A Casa de Papel é só um assalto ao banco. Vai lá, Dennis, vota. Você tá de brincadeira. Começando com a fala do meu colega aí, tudo que é bom de crítica e que ganha prêmio é uma porcaria. Porque críticos sempre gostam do que é alternativo. Então isso é uma porcaria. Uma mulher que conversa com o dragão, o irmão que quer matar a irmã, o anão que mata o pai. E não existe nada disso, rapaz. Casa de Papel é um assalto. Deu, 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 Dennis. Agora o Ricardinho... É legal que o Dennis não falou nada de Casa de Papel. Eu já vi como ele adora. Casa de Papel... Agora eu vou falar mal de Casa de Papel. Casa de Papel é o seguinte. O roteiro, o cara escreve assim. Depois do assalto, a partir dos 10 minutos, o cara vai falar pra você. Ah, quero ir no banheiro. Daí você vai entrar lá, vai assaltar e o cara vai falar assim. Não, eu tô passeando papel higiênico na bunda. Que é isso? Vai pro inferno, meu. Vai lá, Dennis. Um cara que gosta do Daring como o maior ídolo. Não dá pra competir com ele, não dá pra conversar. Casa de Papel é espetacular. É espanhol. É uma coisa alternativa. É um assalto real. Você pode ver isso na sua cidade. Por exemplo, em Fortaleza aconteceu isso. Agora eu quero ver alguém ver uma princesa conversar com o dragão. Vai pro inferno, Ricardinho. Vai conversar com o dragão você. Sem ofensas. Sem ofensas pessoais. Sem ofensas pessoais. Até porque eu não posso conversar com o dragão porque você tá longe dele. Sem ofensas pessoais, galera. Agora eu vou conversar com a minha opinião e vou conversar dele. Claro, claro. A minha opinião é o seguinte. O Ricardinho, hoje ele dançou feio. O Game of Thrones é um lixo. Você nunca viu, Tartola? Nem quero. Casa de Papel é um espetáculo. Você não consegue parar de ver. Primeiro que a Tóquio não existe. E um anão que mata o pai no vaso sanitário vai pro inferno, né, mano? Vai pro inferno. Vai pro inferno. Bobagem do cara. Casa de Papel parece que tá acontecendo hoje. É tipo agora. É uma coisa muito legal. Pronto, acabei. É isso aí. Quem quiser... Ah, graças a Deus. Quem quiser... E você, Negão? Ah, eu lá Casa de Papel. Se exponha. Lá Casa de Papel. Tá com medo do Ricardinho? Que medo do Ricardinho. Lá Casa de Papel é infinita vez melhor. Eu tentei assistir Game of Thrones. Mas no primeiro episódio... Mas eu não passei a senha da gente. Me olho no astil. Primeiro... Por incrível que pareça, é a única que eu tenho. Ah, aí o primeiro minuto, o primeiro segundo já não deu mais. Aí eu falei assim, não. Já não dá, né? É tudo muito escuro. Não dá, não dá. É muito bom. Tá bom também. E a galera pode participar como, Ricardinho? Pode votar lá na enquete que tá no Instagram do quem não faz toma, que é arroba quem não faz toma. Se quiser também dar palpite aqui no WhatsApp, pode falar também, mandar sua mensagem. Pode mandar, lógico. É nóis. O importante é a gente dar risada junto. É isso aí, é isso aí. Essa é a sacada. Outra coisa, Negão. Fala. Eu vi que tá tendo a rodada hoje, a gente só falou do São Paulo. Mas o que que tá acontecendo hoje no futebol? Ó, o que tá acontecendo é o seguinte. Tá rolando a Copa do Brasil, a terceira fase, tá tolá. Então hoje de tarde, o América de Natal, ele foi eliminado pelo Juventude, nos pênaltis. O primeiro jogo foi 1x1 e o segundo também. O CRB eliminou o Cruzeiro. Não. É isso aí, eliminou o Cruzeiro. Empatou 1x1. Nossa senhora. Mas tinha ganhado o primeiro jogo. Isso aí, ganhou de 2x0 o primeiro jogo. Esse jogo aconteceu um negócio engraçado, engraçado. É só no Brasil que acontece isso, né? Um jogador do CRB teve um problema no campo médico e precisou ir pro hospital de ambulância. Daí a ambulância levou ele, daí o juiz falou assim, eu não posso continuar o jogo porque a ambulância foi embora. Tem que esperar ela voltar. Sem outra ambulância. Daí esperou 20 minutos pra a ambulância voltar. Fala, Ricardinho, quanto o Cruzeiro vai perder de grana nessa brincadeira? Nossa, vai perder grana, ó. Porque cada fase ganha uma grana. Quem chegasse na quarta fase... Dois milhões, essa fase. Dois milhões pra passar de fase. É isso aí. Ele ganhou 1,5 por chegar na terceira e perdeu, tá perdendo 2 pra chegar na quarta fase. E aí depois na oitava de final, o cara, quem chegar lá ganha 2,6 milhões. Quem chegar na semifinal ganha 7 milhões. E aí depois o campeão ganha 54 e o vice 22 milhões. Imagina, o CRB salva o ano deles. É isso aí, é isso aí. O CRB ganhou 2 milhões e o Cruzeiro acabou de perder 2 milhões. Ainda bem que o CRB ganhou 2. É isso aí. E tá rolando o Paraná, o Clube e o Botafogo agora. E o Botafogo, é isso aí. O primeiro jogo deles, o primeiro jogo foi 1x0 pro Botafogo, tá? Aí daqui a pouco tem vitória e o Ceará, o Ceará ganhou o primeiro jogo de 1x0. E depois também no jogo da televisão do Rio é Goiás e Vasco. O primeiro jogo foi 1x1. E aqui em São Paulo... Fala. Aqui em São Paulo, Corinthians e Fortaleza também da... Ah, e é brasileiro. É o jogo da TV pelo Campeonato Brasileiro. Mas não é Copa do Brasil. Não, é brasileiro. Eu vou falar uma parada. Esse jogo era pra ter sido domingo, a Globo pediu pra passar pra quarta porque não tinha nada pra transmitir pra São Paulo hoje. E o São Paulo como é que tá? 0x0. 0x0. E eu vou falar uma parada pra vocês. Desculpa, Nenhum. Espera aí. Só pra identificar e informar. O São Paulo ganhou, é o primeiro jogo, é o segundo? O que que é isso? É Campeonato Brasileiro? Esse é o Campeonato Brasileiro. É o jogo da 11ª rodada. Foi antecipado porque vai bater com a data do São Paulo na Libertadores. Você já falou dos campeonatos regionais ou não? Ah, não. Eu só falei da Copa. Não, eu não falei nada. Hoje tem as finais, né? Ah, é. Do Mineiro. No Campeonato Gaúcho e Mineiro. É Caxias e Grêmio e Atlético e Tombense. É o primeiro jogo. O segundo jogo é domingo. Que confusão. 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 É por causa das datas. Não tem jeito. É isso aí. Tem louco. É isso aí. Fala aí. Não, eu ia falar assim. Que eu tô, por acaso, eu tô assistindo aqui o Paraná e Botafogo e eu vi esse Ronda. Mano, ele não joga nada. Mas nunca mais ele vai voltar pro Japão. Ele já tá de tiara, cabelo descolorido. Já virou carioca. Que se dane. Que se dane Tóquio. É meu irmão. Ele nunca mais volta pro Japão. Ele deve tá fazendo miséria. Mas ele sempre teve cabelo descolorido, Denis. Não, mas você não tá... Olha a cara dele, você vai ver que ele tá carioca pra carioca. O grande truque, Denis, é quando você perguntar alguma coisa pra ele, ele falar assim. Ó só. Quando ele mandar um ó só, aí já era. Sabe qual é? Sabe qual é? Ó só. Sabe qual é? Aí já era. Aí ele não tá jogando mais. Chegou, Denis. Oi, Denis. Fala aí, Ricardo. Não, rapidinho. Chegou uma mensagem aqui do Pablo de Orofino perguntando por que vocês não recebem mais o Falcão aí na raiva. Não é que não recebem. É que nessa época de pandemia a gente não dá. Tem que esperar passar isso aí. É, e ele é grupo de risco. Ele é velho, né? É verdade. É verdade. É verdade. O Sérgio Guizé vai fazer o implante capilar. Você tem um cartãozinho pra dar pra ele? Já fez, já fez. Posso falar pra você? Esses caras tão vacilando. Eles tem que ir lá naquele cara que eu fui. Porque agora que aplica o remedinho, fica bom. Ele fez um implante capilar, mas ele tinha a coroinha do padre, sabe aquele quipazinho assim? Ele arrumou o quipá e um pouquinho das entradas. Mas ele fez com outro cara. Não foi com o que eu fiz, não. Quem é o Everaldo Marques? Vai ficar bom? Rapaz, eu vou te contar um negócio. Eu tava esperando esse dia. Quanto tempo? Eu tava esperando esse dia. Não, na verdade, o que acontece é o seguinte. Tava todo mundo torcendo pra que acontecesse o que aconteceu ontem. Eu, por acaso, tava assistindo a NBA ontem. Tava o Clippers jogando contra o Denver. E aí o que acontece? O Everaldo tava narrando. E ontem ele caiu. Tava todo mundo esperando. Na hora que teve o intervalo, o técnico pediu o tempo. Vai pro intervalo rápido e volta. E ele voltou assim. Nós estamos aqui nos canais ESPN. Aí ele mesmo, tipo assim, falou. Mano, eu sabia que ia acontecer isso uma hora. Ele mesmo começou a dar risada. Ele, o cara que tava fazendo com ele. Porque ontem ele tinha que falar na Sport TV, que ele tá na Sport TV. Mas ele mesmo se... Ele caiu. Ontem foi o dia. E tava todo mundo esperando esse dia, né? Ô, Denis. Eu não quero te corrigir, mas o Clippers jogou com o Dallas. Ou foi o Denver de Utah, ou foi o Dallas de Clippers. Ah, vai pro inferno. Você nem assiste a NBA, ô. Só pra atualizar. Ou foi um ou foi outro. Ele fez a lição de cara. Ou foi um ou foi outro. Então quem ganhou o jogo? Fala pra mim. Como é que foi, negão? Ó, o Denver ganhou de 117 a 107. E agora tá 3 a 2 lá no playoff. Entendi. E o... É isso aí. E o Dallas... E o Dallas perdeu. Perdeu pro Clippers. Perdeu. De 154 a 111. Era o quinto jogo. Era o quinto jogo. E agora tá 3 a 2. E hoje não teve, hein? É Dallas Cowboys ou é Dallas Mavericks? É o Mavericks. Vem na minha. Vem na minha. Tá tolá. Mas estudou, né, negão? Estudou, negão. Tá tolá. E hoje... Hoje não vai ter jogo. O jogo... Teve um jogo que ia rolar lá do Orlando Magic e o Milwaukee. Que os caras do Milwaukee falaram assim. Não vamos entrar em campo não em protesto contra os policiais que mataram mais um negro nos Estados Unidos. Mano, desculpe. Foi um absurdo aqui. Ele morreu? Absurdo. Ele ia ficar paraplégio. Ele tá paraplégio. Ele não morreu. É, mas tá... Bom... É... E depois que esse jogo foi cancelado, a NBA anunciou que todos os jogos de hoje também foram cancelados e eles vão remarcar depois. É um absurdo o que aconteceu, né? Agora, que... Vou aproveitar e falar disso, né? O cara deu sete tiros num cara lá, né? Sete tiros. É queimar roupa. É queimar roupa, velho. É queimar roupa. Que policial é esse, cara? E o cara não tava fazendo nada. O cara tava... O cara não ofereceu resistência nenhuma. Então, eu posso falar o que eu vi? Pode. Eu vou falar o que eu vi. Eu acho que o cara não prestou... Não é que ele não prestou atenção. Tirou um sarro do guarda. Ele virou as costas. O cara continuou falando. E ele virou as costas pro cara. Ele virou as costas. Não tem o direito, policial. Nenhum direito. Em nenhum instante. Nem o que ele tivesse. Ir lá e dar um tiro no cara. Ele deu sete. Sete. O cara desrespeitou ele. Os filhos no carro. Vai lá. Vai lá. Dá um rodo no cara. Algema o cara. Agora, tirar uma arma. Sabe? Uma letal, né? Dá sete tiros no cara. Me desculpa. Por mais que o cara tenha feito coisa errada, não existe isso. O cara tava desrespeitando o guarda e tava na cara com o policial. Tava na cara que o cara tava desrespeitando. Tava. Ele tava forgando com o policial. Ele tava forgando com o policial. Ele era procurado. Ele tinha um monte de processo. Ele não é... O cara... Não importa. O cara não era santo. Mas nenhum direito, zero direito, do policial dar sete tiros a queimar roupa dele. Com os filhos no carro, a mulher fora. Todo mundo pedindo. E ele não ofereceu perigo nenhum ao policial. Ele desrespeitou. O policial é um bandido. É. É isso aí. É isso aí. Católa, tem mensagem aqui no zap do Vitor Iguarulhos. Ricardinho, que me desculpe o Denis, mas comparar Game of Thrones com Casa de Papel é ou mesmo comparar o bairro de Munique com o Cruzeiro. Estão de brincadeira. La Casa de Papel... Deixa ele dar opinião, Denis. La Casa de Papel é popular, o que é muito diferente de ser bom. Esses decrépitos só gostam do que é ruim. É a opinião do Vitor Iguarulhos. É o prazer. É uma opinião contrária também que você... Posso? Você é manipulador. Você é manipulador de WhatsApp. É difícil achar alguém que defende aqui o Casa de Papel. Com todo respeito, esse mané que mandou essa resposta aí, vai pro inferno. Ô, Tatóla, você não tá acostumado com o negócio chamado democracia, que a pessoa pode ter uma opinião diferente assim. Eu amo, também. Eu quero a tua opinião, desde que seja a nossa. É isso aí, eu acredito. Eu acredito em democracia. Desde que pense igual eu penso. Exatamente. Agora, Tatóla, o que você vai concordar é com isso que eu vou falar agora. A TIM tá com uma nova loja no Shopping Metrópole, em São Bernardo do Campo, e tem uma oferta imperdível. Galaxy A21s por R$ 1.099 à vista, ou em até 12 vezes sem juros no Team Black. E você ainda tem 25 GB de internet pra usar como quiser. E se você não usar, ela sobra pro mês seguinte. Que beleza! Conheça a loja do Shopping Metrópole e garanta seu smartphone novo. Eles estão atendendo, seguindo todas as orientações de prevenção ao Covid-19. TIM, imagine as possibilidades! Muito bom. Muito bom. Me falaram. Ih, me falaram é fofoca. Me falaram. Não, não. Que a Preta Gil não gostava da Carolina Dicma. Por quê? Não gostava mesmo, porque ela é chata, né? Na verdade, assim, a Preta Gil disse que a Carolina Dicma sempre foi nojenta com ela, sempre foi esnob. Todo sempre! Até que um dia a Ivete Sangalo fez uma festa lá, alguma coisa lá, que estavam as duas. E aí não teve como ela fugir. Aí elas, por acaso, começaram a conversar no cantinho, tomar um negocinho, dividir um cigarrinho de artista. Para, que tá todo mundo feliz. E elas viraram melhores amigas e isso faz vinte anos. Pronto. Ah, graças a Deus. E em compensação, a Preta Gil tava falando com a Sabrina Sato. E no que ela tava falando com a Sabrina Sato, as duas conversaram e a Preta Gil falou assim, Sabrina, como é que tá sua cara em quarentena em relação ao gostosinho, ao fuk-fuk, àquele chibatadinha? Ela falou, o quê? A Sabrina é novata, né? Ela chegou agora no mundo de maternidade. Ela falou, eu descobri um negócio muito bom. Quando eu quero fugir, eu ponho a neném na cama. Esse é o truque velho. Mas é como ela descobriu agora, ela tá achando que descobriu um negócio inédito. Descobriu o mundo. E quando cresce, o Denis já sabe, já tem o truque, compra dois cachorros e resolve todos os problemas. Exatamente. Exatamente, cachorro resolve também. Você não vai ter que pôr o cachorro na cama. Olha aí. Ó, Tatuola, achei aqui. Eu então fico assistindo Game of Thrones, né, Ricardinho? Achei aqui, ó. Também não funciona, né? Ai, então falta só vinte minutos, tá, pá. Achei aqui, Tatuola. Achei a mensagem da Marcela de Osasco. Ricardinho. Vindo o mundo. Ricardinho, você é motorista de Variante 74. Os livros... Os livros de Game of Thrones já são ruins demais. Fora que é só matança. La Casa de Papel tem história. É a opinião da... Tem história, tem amor. Marcela de Osasco. Tem crime, tem tudo, tem estratégia. Tem sacada, que é legal pra caramba. Tem o professor, tem a policial. Tem a Tóquio. Tem a Tóquio. A Segunda Tóquio. A Nairobi. Tem a Guarda Tóquio. Já tem o Flávio de Guarulhos. Falou o seguinte, seus decréptos, as duas séries são horrorosas. Série boa mesmo é Lucifer. Não, eu não assisti. Isso é coisa do capeta. Isso é coisa do capeta. Isso é coisa do capeta. Eu não assisti, eu não posso falar. Eu também não assisti. Eu assisti Messia, né? Messia eu assisti. É a porcaria, né? Lembrou... Não, é legal, é legal. É tão ruim que não tem segunda temporada, Tóquio Tóquio. Desculpa. Eu assisti porque você me falou e é uma porcaria. Não é, não, mano. É demais, mano. Ninguém sabe se é que Jesus morreu lá. Vamos fazer uma fuçada na rede. Fuçada na rede. Irmãs do Lady e os signos. Hoje vai ser só os nossos, tá? Tá bom. Ai, que Deus do Deus. Toro. Ai, que Deus do Deus. Toro é o meu e do Bisnaga. Ah. Sua semana pode ser muito iluminada. Prepare-se para juntar um bom dinheiro. Vida fitness em queda livre. Fecha a boca. Tem certeza? É pra você ou o Bisnaga? Pros dois, pros dois. Virgem. Virgem é tatola. Fique de olho em pessoas do passado querendo papo. Olha. Se esquive. Pare. Ai, meu Deus. Ai, Jesus. Amisar-se antes. Foi sumido. Pare de beber vinho. Pare de beber tanto vinho. Tá virando alcoólatra. Nossa. Parece que tá aí do seu lado. Posso falar? Eu vou dizer um negócio pra você. As duas falharam. Chegou atrasado. Isso rendeu meia hora de conversa no almoço. Será que a gente tá vendo? Alcoólatra. Peixes. Peixes é o anjo. Soi de ouro. Novos romances podem fluir ainda nessa fase. Vida fitness em alta. Em breve. Mentira. É tudo mentira, então. Em breve seu corpinho ficará mais sedutor. E salvou ele nessa última parte, hein? É, porque aí não dá pra confiar na primeira. Exatamente. Na volta da vinho é tudo mentira. Mentira. Gêmeos. Ô, acertou só a metade, né? Gêmeos. Gêmeos é o Denis. Gêmeos é o Denis. Sua semana tem uma grande energia de desencalhamento fluindo. Caramba. Parece que finalmente a vida de solteiro alcoólatra pode chegar ao fim. A parte do alcontro do solteiro vai chegar ao fim. As duas. As duas. Ah, uma já acabou, né? Eu não bebo mais. Eu não vou falar qual é. Eu não vou falar qual é, mas hoje ele bebeu no almoço. Ah, é? Desencalha o almoço. Ai, caraca. Ian Gallagher, ex-oasis, escreveu o seguinte. Messi, 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 Messi. É como a corrida espacial. O primeiro país a pousar na Lua. O primeiro clube a assinar com o Messi. Ele torce pro... Agora vai! Ele torce pro Manchester City e o Messi já anunciou que quer ir pro Manchester City. E ele botou até grana no Manchester City já. É. Só pra vocês terem uma ideia, ele é um torcedor ativo lá. É verdade, é isso aí. Agora vamos aproveitar esse gancho. Será que vai, Ricardinho? Deve ir. O Barcelona vai querer... Vai tentar, vai brigar. Vai brigar por causa da cláusula. Mas o Manchester já tem um as guardado na manga, que é o seguinte. Esse as se chama Gabriel Jesus. Então o Messi vai pro Manchester City e o Manchester fala pro Barcelona. Vocês não ficarem brigando muito com ele? Toma esse cara aqui. É isso aí. E já foi o Gabriel vai se dar. Já foi pedido, já pediram o Gabriel Jesus. É muito melhor ele ir pro Barcelona. Ele é... E o Barcelona tá querendo deixar o time mais jovem, né? E o Gabriel Jesus é 10 anos mais novo que o Suárez. E o Suárez já foi embora. É, então. É isso aí. E teve protesto hoje no Camp Nou, né? Teve. A torcida... Invadiram lá o estado pedindo pro Messi ficar. É. Pro Messi ficar e pro presidente ir embora. Vixe. Vai, cara. Macaulay Cooking. Ele falou assim... Quem é o cantor? Hey, guys. Quem... Querem se sentir velhos? Estou com 40. Bem-vindos. Fez aniversário hoje. Misericórdia. Misericórdia. Não acredito. 40 anos. Como é que eu tô vivo ainda, mano? 40 anos o Macaulay Cooking, meu. É o molequinho do Esqueceram de Mim. Esquecemos dele. Mano. Já tô com 40. Meu primeiro amor. Meu primeiro amor. É, mas peraí. Não, o meu primeiro acho que foi a... A Tássia Camargo. O de vocês foi uma... Ah, eu não pensava. Eu achei que era Lidia Bronte. Cada dia, pior. Ô, a Nicole Puse. A Nicole Puse, é. 40 anos, mano. 40 anos. Hit, Menino Veneno. Escreveu o seguinte. Resumo de 80%. Peraí, peraí, Ricardinho. Se o Macaulay Cooking tá com 40, o Hit tá com 120. Por aí. Por aí. Tem um ano a menos que você, só, tá, tá. Calma. Olha. Olha, pessoal. Resumo. Olha. Resumo de 80% dos filmes no Netflix. Ex-policial volta à sua cidade no interior, onde ocorre uma estranha série de assassinatos. Tá cheio de filme assim mesmo lá. É verdade. Por gentileza, ô, Misdaguinha. Aumenta essa música. Cara, vai querer cantar. Aquela falhinha. Essa parte eu não sei, né, Misdaguinha? Não é veneno. O rosto é pequeno demais pra nós dois. Vai, negão. No tom, no tom. Em toda cama que eu durmo, só dá você. Só dá você. Só dá você. Eie, 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 eie. Tá bom, obrigado. Continue aí, Ricardinho. Nando Viana. Nando Viana do programa Culpa é do Cabral. A primeira vez que eu ouvi falar daquele filme, Os Sinais, pensei que fosse sobre truco. É ridículo. Mas faz sentido. Esse filme é muito, é apavorante. Esse filme é muito louco. É de ET, tá louco. Débora Seco. Olha aqui, Twitter. Eu voltei a gravar. E vocês vão ter que me fazer mais companhia que antes. Nem elenco tem aqui pra conversar. Porque ela voltou a gravar a novela Salve Se Quem Pudere. Mas é pouca gente, né? Então não dá pra conversar. Ela falou, vocês vão ter que ficar conversando comigo no Twitter. Bruno Lopes, o maluco da internet, escreveu o seguinte. Quem é o cantor? Aquele momento em que a pessoa termina o namoro e decide dizer que a fila andou. Mas não formou fila. É mesmo. Francisco José Espínola. Hoje o Palmeiras faz 106 anos. Sem Mundial, mas com muita paixão. Parabéns. Isso aí. 106 anos de muita glória, muita luta, muita guerra, muita briga, muita confusão, muitos títulos. E agradecer ao São Paulo, aos Santos, ao Corinthians, que sem eles a gente não ia ser nada. É verdade. Todo mundo deu parabéns, Tatola. Até o time de fora. Até o time de fora. A Manchester City, a Arsenal, o time da Alemanha. Todo mundo deu parabéns para o Palmeiras. Porque a gente só tem que lembrar que é uma rivalidade e que sem os nossos adversários a gente não era nada. Porque ganhar do Corinthians é legal, perder é ruim, ganhar do São Paulo é legal, perder é ruim, ganhar do Santos é legal e perder é ruim. E a vida é assim. É isso aí. Little Trocadilhos Rocket. Vou dar mais uma chance para o cara, hein, meu? Vamos ver se vocês colaboram. Vamos lá, vamos lá. Conheço uma ginecologista que usava um aparelho para examinar as mamas das pacientes. Mas agora ele usa para ouvir o coração delas. É um estetascópio. É ruim. É boa, meu. É boa. É boa. Mais uma. Você está mal morado, Denis. É porque vocês são pervertidos. Senão é que você está mal morado, vocês são pervertidos. Essa é boa. É boa pra caramba. Mais uma dele. Fui comprar um balão de festa e o cara me cobrou 150 reais. Achei o preço meio inflado. É boa também. Hoje ele ganhou 10. É isso aí, boa. Não vou nem arriscar a terceira. Boa, boa. É assim. É assim, é assim, é assim. O time que está ganhando, a gente saiu e abandonou o campo. Para terminar, Zé Simão. Graças a Deus. Zé Simão. Guedes vai privatizar a Eletrobras. Lá vem banho gelado e jantar a luz de vela. Ah, vai. E o povo vai criar a Gatobras. É ridículo. É mesmo. Mas faz sentido. Vai privatizar se der tempo. É mesmo, hein? Do jeito que está indo. Dizem que ele é o próximo a sair, né? Ele é o próximo, já, já. Gato no telhado. É, o nego quer botar dinheiro na conta dos caras aí, Cadito. Vamos em frente. Ah, depois a gente fala. Não, o salário do Messi, meu. Que a gente está falando para onde ele vai e tal. E o São Paulo estava pensando até em fechar com o Messi. Não sei porque estão rindo. É isso aí. Vai para o inferno. Não, deixa ele falar. Depois eu falo. Não, pelo amor. A Rádio. A Obra Max é o primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos. Sem cadastro e sem burocracia. Não perca o especial Portas e Janelas, mas construção seca da Obra Max. Produtos com qualidade profissional e com disponibilidade imediata em grandes volumes. Olha só. Folha de porta lisa branca Eucatex pronta para instalação. Só R$ 109. Porta de alumínio brilhante Lux. Vários modelos. Só R$ 399. Isolante em lã de rocha Biolã. Só R$ 85,90. E você que é profissional na construção, acompanha os treinamentos online em parceria com as melhores marcas do mercado. Agenda completa em obramax.com.br. Barra Academia de Profissionais. Boa. A Obra Max fica na Avenida do Estado, 6313 na Moca. Barra Cambuci. E também na Praia Grande, na Avenida Ministro Marques Freire, 1500. Estão abertas, seguindo todas as recomendações de proteção para os clientes e colaboradores. Nesse sábado, a loja vai funcionar das 7 da manhã até as 8 da noite. E no domingo, das 11 da manhã até as 7 da noite. Você pode também comprar sem sair de casa em obramax.com.br ou pelo telefone 11-3003-3400. Você recebe tudo com frete a partir de R$ 9,90. Olha isso. Consulte informações no site Elbra Max. Sensacional. Muito legal. Muito bom. Vamos falar. Que horas são aí, Dennis, que eu prevedi o horário aqui? São 18h46. 18h46. 19h46. É, pra você ver, né? O do Dennis é 18h, o menino do filho do Faustão é 19h. É, 19h. Mesma coisa. Não se apega aos detalhes. Uma hora pra lá, uma hora pra cá. É porque ele tá em Portugal. Por isso eu tô pensando com a cabeça na Europa. Ah. Entendeu? Ele tem o funcionário. E ele tá lá e o relógio dele, quando alguém pergunta a hora pra ele, fica assim, de boca aberta. Porque o relógio que ele tava usando essa semana, custou R$ 260 mil. Ah, para. É um relógio. É, tô te falando. O Faustão é um cara inteligente. É inteligente e milionário. Um idiota desse, mano. Mas o Faustão tem coleções de relógio. Não importa, mano. Talvez ele tenha dado um relógio pro menino. O Ricardinho usa um da 25 de março. Quer ver? Que horas são, Ricardinho? É aquele do Silvio Santos que fala... Não é, não. O do Ricardinho é do VMB 2008. Eu tenho do VMB e tenho da 25 de março também. E aquele do Silvio Santos? Que horas são, Ricardinho? 19,47. Tá vendo? É a mesma coisa. Vai dar o horário igual. Exatamente. Passar 250 a pau no relógio. E eu tenho. O meu é relógio Mike. Mike. Não é 250, é 260. Não é Mike. É Mike. 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 Não dispensa R$ 10 mil reais, não. Tá tomando. 260 a pau? 260 mil reais. E diz que ele tem um que é mais caro ainda. Deve ser aqueles Felipe Patek, aquelas coisas lá. É coisa de Granfinho. O Felipe Patek tá caro, né? Então... Eu vendi o meu. E assim... O Anderson Silva vai fazer a última luta, negão. Olha que beleza. Você que era fã dele, hein? Ô, super fã dele. Ele tem duas lutas, né? Na verdade, tinha a ver com o UFC. Mas ele tem uma já programada agora pra outubro. E aí, o Duny White ontem numa coletiva já falou, ó... O Anderson Silva... Como é o nome do cara? Como é o nome do cara? Duny White... Duny... Duny... Nossa, mas... A Duny. 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 Não, é Duny. Duny. Não. Duny. Ah, não. Duny é o lutador, né? É o Duny. Duny é o lutador. Não, não. Duny, não confunde. O Duny é o lutador. O Duny White. Não, é o Duny White. A pergunta é outra, Angelão. A pergunta é outra. Duny, Duny White. Pega uma água pro Ricardinho lá deles. Quem é Duny White? Duny White é o dono do UFC. É o presidente. Ele liberou do Anderson Silva lutar, fazer a última luta dia 31 de outubro, dia das bruxas. Posso fazer uma pergunta? Pode. A vergonha vai ser no crédito ou no débito? Ah, para de ignorar o cara, Ricardinho. Não, ele tá velho. Já era, Angelão. Para com isso. Tanto ele sabe que tá velho que ele tá treinando o filho dele pra lutar. Tá mesmo. O Anderson Silva só dá pra fazer aquelas lutas livre mexicanas, meu, hoje em dia. Telecatch. É, luta séria é um super campeão. É um super campeão. Ele foi um dos maiores. Tem que respeitar ele. É, claro que foi. Exatamente por isso ele não precisava terminar desse jeito. É que o esporte é o corpo, né? E aí chega uma hora que vem a conta, não tem jeito. E a cabeça não acompanha o outro. Não tem jeito. E o furacão? E o furacão? Tá empatando 0x0 com São Paulo. Que furacão, mano? Não é esse furacão? Ah, é outro furacão? Não, tá chegando um furacão nos Estados Unidos agora. É isso que eu ia falar. De magnitude 4, o que é bem forte, né? Litoral do Texas e Lusiana. Os caras podem alcançar. Escudentes falou, categoria 4. Categoria 4, que é bem forte. Aqueles que arrancam telhado, arrancam tudo. Mas por enquanto não chegou lá ainda não. O que importa é que quem chegou foi o Ronaldinho no Rio de Janeiro. Chegou vestido de Dolce & Gabbana do pé às cabeças. Agora essa vida. Cheio de marra. Com a máscara com o nariz pra fora. Não quis dar entrevista. Me segura que hoje tem. E aí chegou. Não sei, não tava lá. Teve nada. Agora chegou em casa. Tanto é que o Assis hoje já tava de mão dada na barra com a esposa na praia. Ai, que fofo. É, agora acabou. Ai, que tudo. Ele tava fazendo uma caminhada na praia. E a filha do Will Smith? Oi, emendou uma na outra. Emendou. É porque estão atrasados aqui com minhas notícias. Emendou três. Vai lá, vai lá. O filho do Will Smith, o Jaden Smith. Aquele que fez o Karate Kid, sabe? Sei. O menino lá. Ele curtiu uma foto que a Manu Gavassi colocou. O filho do Will Smith curtiu a filha do Zé Luiz. Que legal. Porque ele lançou uma música e ela repostou essa música. Só que ela nem marcou ele nem nada. Aí ele foi lá e curtiu. Aí estão querendo saber se o filho do Will Smith tá dando uma pedalada lá na filha do Zé. Nossa. Não, não, não. Por que não? Não tá podendo. Sabe por que curtiu uma foto dele? Todo mundo que você curte, você quer o... Ô, Angelo. Mas eu nunca curti uma foto que alguém faz isso. Chamo seu advogado. Só respondo na presença do meu advogado. Você não pode produzir prova contra você mesmo. Tá sucesso. Não pode produzir prova contra você. Já é o advogado. Só respondo na presença do meu advogado. Você é boa. Se é dia diferente, se eu curte uma foto minha, eu pego o avião agora. É, então. É isso que eu tô te falando. Deixa o advogado responder. Fala aí, fala aí. Por quê? Por quê? De verdade. Por que que o Nenê no São Paulo não jogava nada? E aí ele vai pro Fluminense e faz três gols no mesmo jogo? É muito doido isso daí, né? O Nenê no São Paulo foi a pior média de gol dele, assim, nos últimos tempos. Foi 0,06 de gol. É o time que é ruim? Podia ser também, o time não ajudava muito. Vocês não acham que o Nenê agora vai estourar, né? Tudo bem, ele não vai estourar, mas ele é o artilheiro atual do campeonato. Mas ele tá salvando o Fluminense, mano. É isso aí. Hoje ele é o jogador que tem mais gols no Brasil, entre os jogadores da Série A. Tá com 15 gols, tá na frente de Gabigol, tá na frente do Luiz Adriano, tá na frente de todo mundo, cara. É louco. É muito doido isso daí mesmo. Tá tola. Mas o Gabigol tá numa fase que eu vou te falar, né? Fala aí, Cardinho. Esse ano não tem Copa América, mas o Neymar Júnior já mandou avisar que o pai tá on e vai brilhar na sua casa. Tô falando da promoção assinada do Neymar Júnior do álbum Copa América Preview Panini. São 10 camisas da seleção e 100 figurinhas autografadas pelo nosso craque Neymar, que pode parar na sua casa. Já pensou que demais? Pra participar é muito simples. Na compra do kit Copa América Preview em lojapanini.com.br, você vai receber um código por e-mail. É só cadastrar esse código no site e torcer pra uma dessas relíquias ser sua. promoção assinada do Neymar Júnior da Panini. Acesse lojapanini.com.br e participe. Opa, já tô. Boa, boa, muito bom isso aí. É... Não, pera, pera. Calma, calma, você tá com muita pressa, mano. Não, eu tô calmo. Eu vou te fazer uma pergunta. Oi? Eu quero que você me responda. Eu respondo tudo. O que que tomar café na manhã, de manhã, café de manhã, café da manhã, previne doenças? Alô, 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 bombeiro. Alô, alô, aqui lá que tá. O lá que tá. Mas não é o café preto, é tomar café de manhã. É breakfast. Café da manhã, café da manhã, café da manhã, refeição. Ah, assim, existem várias teorias, né, científicas sobre isso, mas o que eles falam é que, assim, o café da manhã é a refeição mais importante do dia. Tem gente que defende isso. Tanto é que japonês, eles almoçam de manhã. Sete da manhã, oito da manhã, você vai num café da manhã de japonês, os caras comem arroz, peixe, ovo, comem uns negos, uma sopa, porque eles acham que... Eu tô te falando, eu vi isso lá no Japão, eu fui pra Tóquio lá. Rapaz, os caras, eu ficava olhando, falando, não é possível que os japas estão comendo isso. Que situação! Eu tenho medo da hora que eles forem no banheiro. E aí, o que acontece? É, café da manhã é a primeira refeição, então eles defendem que isso ajuda a você ter mais saúde. Ô, Tatola, só pra você ter uma ideia, a minha nutricionista, Joyce Rouvier, ela me dá dois. Como é que é? Como é que é? Como é que é? Faço a letra devagar. É isso aí. Joyce Rouvier. Ah, tá. Ah, aquela imoema? Ela mesmo. É, só pra você ter uma ideia, como é importante o café da manhã, na minha dieta tem dois cafés da manhã. Isso aí, eu tomo um café da manhã, treino, e depois do treino, mais um. Olha, cara. É, então eles defendem que isso... Depois, o almoço é depois, hein, Tatola? Nem bem, menos, nem menos. O que você faz com o Badal E aqui na praia? Então, eu preciso de um... A gelata. Eu preciso de... Hein, Tatola? Preciso de uma dieta... Eu preciso de uma dieta com dois almoços. Dá pra ter três getares em dois almoços? Eu pulo o café da manhã? Que coisa, velho. Que louco. Chegou uma mensagem pra você aqui, Tatola. Qual é? A mensagem é do Vitor de Guarulhos. Aquele que você ofendeu, porque ele prefere Game of Thrones do que por causa de papel. Ninguém ofendeu ninguém aqui. Ele ofendeu. Ele ofendeu. Ele falou o seguinte... Lê também esse aqui, Ricardinho. Ele falou o seguinte, que o Casa de Papel tem hora que parece novelão mexicano, que ele prefere assistir A Usurpadora. Daí ele pediu pra mandar mais um recado pra você. Ele falou assim... Fala pro Tatola que ficou bravinho, que me ofendeu, que... Saudações palestrinas, que ele é palmeirense, pelos 106 anos de história. Que suas amizades. Então tenha mais educação que ser meu amigo agora. Eu vou ser seu amigo, hein, negão? Já que você quer ser meu amigo, eu vou ser seu amigo. É, só porque você pediu. Só porque você pediu. Só porque você pediu. Senão eu não entrava nessa. Qual é o nome dele, Ricardinho? Caramba, agora eu esqueci. O Vitor. O seu amigão, você não sabe o nome dele? Oi, papai. Um grande abraço pra ele. Tamo junto. É isso aí. Ô, ô, ô. Os pausos. O que mais que você quer falar? Ah, o Patrick. O Patrick de Paula. O Patrick. O Palmeiras... O Palmeiras... O Palmeiras pôs preço nele. Pôs preço. O Palmeiras pôs preço. A galera é o seguinte... Prezente quietinha no menino? Pois. Quem chegar com menos de 25 milhões de euros não leva. Ah, mas 25 milhões é... Nem entrar lá. 164 milhões de reais. Isso não é nada pros gringos. Falam que... Mas pelo menos tem preço, né? Adivinha quem já tá querendo o moleque? Adivinha quem? O Barcelona. Benfica. Benfica. O sangue de Jesus sem poder, sem poder, sem poder. O senhor me manda o Pedrinho pra... Parece que vai rolar uma troca, vem o Pedrinho e vai o Padrinho. Não, não é só isso. Se o Patrick sai, eles repatriam o Deverson. Eles repatricam o... Repatriam o Deverson. Como é que uma galinha tá tomando conta de filhote e de cachorro... Que saudade. Nem aparecer aqui. Não tinha o que fazer, né? Galinha... É tudo galinha. Saudade das suas galinhas, Denis. Faz tempo que não aparece. Sabe o que é? É a galinha latina. O senhor chama uma latinha assim. Aí o que acontece é o seguinte... Galinha latina. Como é que a galinha latina? Pum, pum. Pum, 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 pum. Porque os cachorros vão aprender a corejar. Ah, e quando botar ovo uiva, né? Quando botar ovo uiva. O que acontece é o seguinte... As galinhas estavam lá sem fazer nada. Pô, galinha, velho. Aí apareceu os finotinhos... Aparecendo os finotinhos de cachorro. Elas não tinham o que fazer. Colocou embaixo da asa. E aí o cachorrinho começou a ir atrás. Porque eles são pequenininhos. Eles não sabem que eles podem comer as galinhas ainda. E elas ficaram... É, então. Aí elas falaram... Fica com a tia aqui que a tia vai te mostrar. Aí leva os cachorrinhos pros lugares. É isso. Só falta o cachorro. Só falta o cachorro botar ovo pra mandar isso. Fala. Faltava só um campeonato pra voltar aqui no Brasil e voltou hoje. É o Campeonato Brasileiro Feminino. De futebol feminino. Hoje... Até que enfim. É... Rodada seis, né? Já tava parado desde... Aham, desde a pandemia lá. Desde a pandemia. O Corinthians tá jogando agora lá no Parque São Jorge com a Ferroviária, né? Que são os dois times que disputaram o último título brasileiro. Foi mesmo, foi mesmo. E o Santos hoje jogou com o Aldax e deu uma goleada. 5 a 0, 5 a 0. Foi 5 a 0. Legal as meninas voltarem também, né? Muito bom. Muito bom. Mas o legal mesmo é o bisaguinha... Não, não tem bisaguinha, não. Porque antes do bisaguinha, eu vou te falar que o mês tá acabando. E com ele, o Festival de Chocolates Atacadão, com a marca... Com as marcas... Você viu as fotos que você botou lá, então, pelo amor de Deus... Eu também vi as fotos suído, negão. Com o Atacadão, ave maria. Com as marcas Ferreiro e Neugbauer. São várias ofertas em produtos, como Kinder Bueno White, Bombom Rafael, tabletes Neugbauer, de vários sabores, esticadinho morango. É melhor correr pra aproveitar. Se você tem comércio e quer abastecer o seu estoque, ou pra você, quer comer em casa com a família, não perca tempo. Só o parceirão pra fazer isso por você. Queremos também agradecer o Atacadão e as marcas parceiras pelos chocolates que a gente recebeu em casa. Parceirão de verdade é assim. Um abraço pro Clayton do comercial e todo o pessoal do Atacadão. Festival de Chocolates Atacadão. Atacadão, o lugar de comprar barato. Um grande abraço pra galera do Atacadão. Muito obrigado pelo presente. Que coisa, hein? Que festa que tá sendo esse. Nossa, sim. Pô, você chega em casa... Chega em casa à noite com esse friozinho, comer um chocolate, tá louco, hein, meu? Uh, gostoso. Acho que é nutricionista. Me dê, babá. Momento Maguila. Boa noite a todo mundo aí. Mandar um abraço. Ó, eu vou aproveitar esse Momento Maguila pra falar a programação dos talk show. É, o Danilo Gentili vai receber um monte de locutor da rádio do Ratinho. Acho que eles tão precisando pra dar audiência lá, então eu tô indo no Danilo Gentili. Olha! E o Bial vai receber o Silvio Luiz e o Arnaldo César Coelho. Boa. Boa. Legal. Vou falar aqui... Silvio Luiz, legal pra caramba receber o Silvio Luiz. É mesmo. É um clássico o Silvio Luiz. Eu vi a chamada, a chamada já tá boa demais. Eu vou falar os ganhadores. Quem vai levar a camisa do Fluminense aqui, ó. Quem vai levar a camisa do Fluminense e a masculina vai ser o Cido Machado. Quem é o cantor? É o torcedor do Fluminense, provavelmente, ô Bisnaga Grosso. E quem vai levar a feminina é a Raquel Abranches. Raquel Abranches. Para, Bisnaga, senão eu vou te socar. E na parcial aqui, qual é a melhor série? Game of Thrones ou lá Casa de Papel tá ganhando... Lá Casa de Papel com 56%. Calma que vai ter virada nisso aí. E Game of Thrones com 44%. As duas séries tem muitos fãs, né? É isso aí, é isso aí. É verdade. Fala, ô Denis Mota. É, eu não fiquei falando. É Fortaleza 3x0 hoje. Ah, graças a Deus. Fortaleza 3x0. Que isso? Caramba, que raiva é essa? Que raiva é o pneu, cara. É personalidade. Tá bom, tem certeza? Onde é o jogo? Onde é o jogo? É no estádio do Corinthians. Aqui em São Paulo. Itaquerão. Corinthians ganha 2x1. Então é 1x0 só pro Fortaleza. Vai ser apertado. Corinthians ganha 2x1. Dos dois gols do último minuto. Vai ter pênalti lá. Tá bom demais. O meio a zero já tá bom. Vai ser 2x0 e um dos gols do Fortaleza vai ser do lateral, que não é ala. Só pra deixar o Rogério calmo. Por que ele ficou nervoso mesmo? Tem aí, Bisaga. Acaba aí, eu só, né? Vai fazer essas coisas. Essas horas. Não tá bom. Não vai dar, né? Olha lá. O Bisaga tá do lado de cima. Olha lá. Atchou. Fala, putinha, que ele não é ala. Ele é lateral, ele só pode... Não adianta abrir o braço pra mim. Fala pra ele. Fala pra ele. Fala pra ele. Ele é muito bom. Isso é sensacional. É muito bom. É muito bom. É isso aí. Valeu. Muito bom. Valeu e parabéns pro Palmeiras, 106 anos. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Marabéns pro Palmeiras. Cala a boca, o fim de jogo. Quem não faz, toma.